Você não merece essa espada. Soube que vocês eram os heróis da Cidade do Ferro. Eu não estou impressionada. O que você está fazendo? Eu preciso que você se afaste. Eu desafio qualquer um nessa sala. Mas se eu ganhar, vocês lutam ao meu lado. A vaca quebrou o meu nariz. É, quebrei. Heróis? Eu só vejo porcos de ferro velho, lixo cibernético e um bando de aposentados do motombal bêbados lentos demais para jogar. É, quebrei. É, quebrei. É, quebrei. É, quebrei. Oh, não. Não vou mais consertá-lo de graça. Eu tô com ela, tá? Me desculpe por isso. Eu e você vamos ter uma conversinha. Não, já conversamos. Você não me deu outra escolha.